Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vlog do meu final de sábado e do meu domingo, tá bom? A gente vai agora pro jantar de formatura e de lá a gente vai pra uma festa de aniversário. E vocês vão acompanhar tudo com a gente nesse nosso semana, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar as notificações e bora pro vídeo! Oi, oi, meus amores! Bom dia! Hoje é domingo e ontem, gente, eu cheguei lá do jantar de formatura E a gente já veio direto aqui pra casa, que o primo do meu marido lugou pra poder fazer o aniversário dele. Não quero de ontem pra ontem e hoje também, de inteiro. E aí a gente dormiu aqui. Aí aqui é o quarto, ó. Repara a bagunça, não. A gente dormiu aqui, aqui dormiu ele, só ficou a gente mesa. Onde que vai ser mesa? Aí, deixa eu mostrar meu lookinho de hoje pra vocês. Coloquei esse short, esse gore aqui. Tá frio, eu fiz essa blusa. E, gente, olha esse espelho. Posso levar pra casa. E é isso, vocês vão acompanhar o nosso dia com a gente. Aqui tem piscina, mas eu não posso entrar hoje porque eu tô naquele dia. Então, vou ficar só olhando, enfim. E é isso, gente. Então bora lá acompanhar esse dia com a gente. Gente, essa é a vista, ó. Aí tá piscina. Aí aqui tá arrumando ainda. A moça tá arrumando. Vou fazer churrasqueira, esse estranho aqui. Mas ali tá um aí, duro que não tá funcionando. Mas essa é a vista, já ganha já, né? A moça tá arrumando. E aí? E aí? Música Só tá muito gelado, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.